O juiz e o promotor alemães se manifestaram da seguinte maneira. Ambos disseram que tiveram acesso a um inquérito escrito da Polícia Federal com as imagens dos aeroportos e com um relatório da polícia em que diz que de fato está comprovado que houve uma troca da etiqueta e que as duas brasileiras são inocentes. No entanto, o juiz e o promotor alemães pediram acesso à íntegra do inquérito policial. Então, não só acesso à parte em que envolve as duas brasileiras, eles querem ter acesso a toda a investigação, bem como eles querem ter acesso aos vídeos dos aeroportos de Goiânia e do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para eles conseguirem também analisar de forma aprofundada esses vídeos. Eles também pediram que toda essa documentação e essas provas sejam enviadas à justiça alemã mediante os ritos formais. O Ministério Público Alemão também pediu a cooperação do Ministério Público Federal do Brasil para que eles possam atuar de forma conjunta na questão da análise dos fatos e na soltura, de forma mais breve possível, das duas brasileiras. É muito burocrático, ou seja, o que diz a Polícia Federal brasileira não é levado em consideração. Tem que passar por Itamaraty, que vai passar para o Ministério das Relações Exteriores, ou seja, até lá elas vão ficar há quanto tempo presas sem ter nada a ver com essa história das drogas, hein? É muito burocrático, né? Isso mostra que o Brasil está precisando melhorar a credibilidade no exterior. Eu vejo como falta de credibilidade. A justiça alemã desconfia do que dizem as autoridades brasileiras. Então tem que passar por todo aquele... Aí tem que traduzir, tem que registrar, tem que entrar por via Itamaraty, aquela coisa toda. Ou seja, é muita burocracia por causa de um crime que já está comprovado pela Polícia Federal do Brasil. Tanto a Polícia Federal em Goiânia quanto em São Paulo já confirmaram aí que as etiquetas foram trocadas e que as goianas foram vítimas de um crime também, né? Infelizmente, a gente continua torcendo para que elas sejam liberadas o mais rápido possível.